Capitão aqui! Galera, hoje nós vamos ver aqui tudo que é necessário para você farmar e se preparar bem para a atualização 1.4, o update 1.4 Fully Yokeet que está bem pertinho de ser lançado. Já vou deixando o gostei nesse vídeo se possível e se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito. E vamos conferir aqui o nosso baúzinho de farm da 1.4 para você se preparar bem para essa atualização. Tudo que está aqui nesse baú é o que nós vamos precisar, mas tem algumas outras coisas que estão em outros baús que eu já vou mostrar para vocês também. E lembrando que nem sempre a gente acerta todos os recursos, mas isso aqui é uma forma legal de você precaver e ter pelo menos um slot de 35 de cada um desses recursos aqui que eu vou passar. E se preparar para a atualização porque grande parte deles, a maioria deles pode sim ser muito útil nessa nova atualização. Mas também alguns que eu falar aqui pode ser que não vão ter utilidade, mas de qualquer forma vale a pena você farmar pelo menos um packzinho como eu disse. E bom pessoal, essa atualização chega no dia 16 de abril para todas as plataformas, inclusive vai lançar nesse mesmo dia para Playstation 4, Playstation 5 e Nintendo Switch. Então já anota na agenda de vocês aí dia 16 de abril, todo esse farm aqui vai ser extremamente útil, já que essa atualização vai trazer conteúdo novo de história e sobrevivência, como por exemplo boss fights e coisas assim que vocês já estão acostumados. Então sim, nós vamos ter novas criaturas, vamos ter novos equipamentos, novas adições incríveis aí para o jogo. Então obviamente o farm vai ser completamente necessário. Inclusive eu tinha até trago um vídeo aqui de farms para 1.3, mas acabou que a 1.3 foi uma atualização mais dedicada à introdução do parquinho, dos playgrounds. Porém aquele vídeo ficou bem completinho, eu vou deixar ele passando no card aí também se você quiser ver os recursos que eu falei lá. É um vídeo mais demorado, mais complexo, que aí eu já falo de praticamente cada recurso do jogo, mas hoje nós vamos nos dedicar aqui aos recursos mais óbvios, digamos assim, que vai ser interessante de você farmar. Então dito tudo isso, vamos começar aqui pessoal. Primeira coisa que eu acho que é muito interessante vocês terem é a corda de fiapos, né? Você fazer o seu farm de fiapos lá naquele tapete do galpão e na luva que tem lá perto do galpão também. E é claro, dentro do galpão inferior para você conseguir muitos fiapos e já deixar preparado aí. Porque é um recurso que sempre, na maioria das vezes, ele vai ser utilizado em novos equipamentos, ferramentas tier 3. Então tenha pelo menos, sei lá, uns dois packs de 35 cada. Já é ótimo, se você conseguir farmar ainda mais, melhor ainda. Lembrando que cada um dos recursos que eu passar aqui, tem vídeo no canal sobre cada um deles, eu mostrando as melhores maneiras de você conseguir e a utilização do inspetor de recurso também, que te ajuda bastante nessas horas. E falando sobre isso, prosseguimos aqui com um amontoado de pólvora. A pólvora vem tomando cada vez mais espaço no Grounded com a introdução de novos equipamentos. Então, por exemplo, recentemente, eles colocaram os fogos de artifício, né? Que eu vou demorar a achar aqui, como de costume. Ó, até que eu achei rápido dessa vez. E toda vez que você for fazer um lançador de fogos de artifício, vai dois de pólvora. Lembrando que esses fogos você só conseguia no mês de janeiro, né? Eu avisei vocês aqui no canal. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, perdeu. Mas pode ser que no futuro ele volte de alguma forma, né? Então, os fogos de artifício já utilizaram aí das pólvoras e tem mais coisas que vão utilizar, que inclusive já estão confirmadas. A gente já até tem dentro do jogo mesmo, lá no Playgrounds e no Criativo, a munição de fogos festivos de 4 de julho, né? Nos Estados Unidos. E também algumas outras coisas, tipo a vela, por exemplo, a disparadora de fogos ali. Já está no Playgrounds e no Criativo. Ela utiliza pólvora. Então, essas coisas vão chegar com certeza no jogo em algum momento. E pode ser que tenha algumas outras coisas mais que vão utilizar pólvora. Então, por isso, a grande utilidade é você ter um farmzinho de pólvora, pelo menos uns dois packs aí de 35 cada. Eu sei que é um recurso meio chato, né? De você ir lá pegar no Moldor, aqui na caixa de ferramenta, lá na Maria Fedida também, na região do Galpão. Mas, como eu disse, tem vídeo aqui no canal também pra você pegar um pouco mais fácil esse recurso. Beleza? Outro recurso também muito interessante que você vai precisar são os receptores Orcs. Recentemente, na 1.3, eles colocaram a possibilidade da gente invocar Teisis e criaturas Orcs no Emissor de Fragrâncias, utilizando esse receptor. Então, isso já foi uma adição a mais pros receptores. E eu acho que os receptores estão só no seu começo, digamos assim. Eu acho que ainda muita coisa vai vir relacionada aos Orcs, já que é uma coisa que foi um dos planejamentos mais complexos do Ximector, né? E sem contar que nessa lista de projetos secretos e malignos do Ximector, a gente tem aqui o projeto Orc e várias outras coisas que ainda não sabemos o que são, né? Por exemplo, o hipernúcleo, o esquadrão de exploração de fissura, projeto Mungos. A gente não sabe direito o que são essas coisas ainda. Acredito que nós vamos ter a explicação algum dia. E pode ser que o receptor Orc seja muito bem explorado nessas coisas, né? Aqui no canal já tiveram até algumas pessoas várias vezes que teorizaram sobre possivelmente a gente utilizar isso aqui pra montaria ou coisa assim. Mas por ser uma coisa do mal, né? Uma tecnologia do mal, eu não sei se a gente utilizaria ela pra domar criaturas. Mas vai que alguma coisa assim acontece também, né? Então tenha um farm de Orcs aí, né? De receptores. Lembrando que os Orcs, eles têm locais específicos que eles ficam, né? Por exemplo, lá perto do Bebedouro, você vai encontrar alguns. Perto da Máquina Misteriosa também, você sempre vai encontrar algumas criaturas Orcs. Lá perto da mesa do piquenique também, na parte inferior dela, você vai encontrar. Aqui perto da Lagoa também, perto daquele suco da Lagoa, você vai encontrar alguns vários Orcs. Então, sempre que você ver uma criatura Orc por aí, tenta farmar receptor dela. Inclusive, os dedos pegajosos, né? E a mutação malandro e especialista em dissecação vai fazer com que você consiga mais facilmente esse item deles. Beleza? Outro recurso que tá meio abandonado e eu acho que vai vir mais coisa dele é o Musgo da Lagoa. O Musgo da Lagoa é utilizado em várias receitas de equipamentos, né? De armas e armaduras, Tier 3, por exemplo, os cajados aqui, né? O cajado azedo, só o azedo no caso você utiliza. Enfim, várias coisas aqui você utiliza, né? Tem armaduras também, deixa eu ver aqui a do Lovadeus. Você utiliza vários Musgos, né? Pra você fazer. E acabou que ele ficou meio abandonado recentemente. Então, eu acho, eu acredito que o Musgo pode ter mais utilidade. Então, não deixe de farmar um pouco de Musgo da Lagoa aí com a sua adaga de Viúva Negra. Carvão é uma coisa que sempre tem utilidade também. Semelhante à pólvora, é um recurso que vira e mexe sempre é introduzido pelo menos uma coisinha ou outra, né? A gente teve, por exemplo, aquelas estátuas que eles adicionaram, aquela mecânica de estátuas aqui, né? E uma delas foi a questão da estátua do Omiga, né? Que eu não vou achar aqui agora, nem por reza braba, deixa eu ver. Aqui, ó, encontrei ela. Ela utiliza o carvão. Então, assim, de tempo em tempo eles adicionam coisa que vai carvão. Então, não deixe de fazer o seu farmzinho de carvão. Outro recurso que está meio abandonado e já faz tempo que não tem muita novidade é a lasca de madeira. Então, eu não deixaria de pegar pelo menos uns dois packzinhos completos aí de lasca de madeira também. Pra qualquer novidade que chegar com esse recurso, você já ter pelo menos um pouquinho, né? Um dos que é mais inúteis no jogo, muito abandonado aí. E o Bonex, inclusive, está com uma teoria de que esse recurso vai ter mais novidade, não sei o quê. É na base da especulação, tá? A gente acha que pode ser que tenha alguma novidade. É a semente de grama. A semente de grama você utiliza pra poder plantar nesses pedaços de terra. Você consegue plantar grama, você consegue plantar um pedacinho de grama. Só que isso é bem inútil, né? Porque você tem 500 gramas pelo jardim. E sem contar as mecânicas de mobilidade com pallet e tudo mais, você consegue grama muito facilmente. Porém, fica bem bonito na decoração, tá? Se você plantar uma grama assim, ela não fica tão grande. E ela fica bonita pra você usar como decoração. Mas eu acabei optando por utilizar os trevos, ó. Pra decorar aqui. Mas a grama também fica bem legal. Porém, ela ter somente essa utilidade de você plantar grama é um pouco estranho, né? Pode ser que eles vão adicionar mais coisa no futuro. Mas aí já é na base da especulação. Se você quiser pegar pelo menos um pack, dois packs de semente de grama, farm aí porque vai que eles coloquem novidades, né? Carrapicho é uma coisa que entra naquele mesmo fator do carvão. Assim também como o pedaço de pinha e a ferrugem. Esses três recursos aqui são recursos que sempre adicionam coisas novas. Seja uma peça de construção, seja uma armadura, um equipamento novo. Pode ser que vai ter na fabricação dele o ferrugem ou principalmente a pinha e o carrapicho que tá indo em várias construções. E essa atualização com certeza vai adicionar pelo menos um pouco de peças novas de construção também. Então não deixe de ter na sua base carrapicho, pinha e ferrugem, que é um dos recursos bem legais também de você farmar. Couve de músculo é um negócio muito importante de você ter aí na sua base, o seu farm, pras curas que você for utilizar nessa nova aventura que vai ser introduzida. Então se você tiver com pouca cura aí no seu save, poucos recursos de saúde, não deixe de fazer a sua plantação de couve de músculos e fazer um bom farm delas, tá? É muito importante você ter esse farmzinho de couve de músculo aí no seu save, porque com certeza nós vamos ter boss fights e tudo mais e você vai precisar das curas. Então não deixe de ter a couve de músculos, pessoal. Outro recurso também muito interessante que sempre vem novidades e é meio chatinho de pegar também, né? Mas vale a pena, é o chiclete. Chiclete sempre tá tendo novidades também, nem que seja uma coisinha ou outra. Então não deixe de farmar ele. Um recurso que tá muito abandonado é a unha do dedo do pé. Essa unha aqui já faz tempo que não tem novidades nela, porém recentemente eles colocaram a receita do sanduíche mofado, né? Da aranha-mãe infectada. Além de cada parte dos bosses, vai também a unha do dedo do pé, né? Então foi a última adição que eles colocaram, mas eu acho que vem mais pela frente, tá, pessoal? Não deixe de ter pelo menos um packzinho, dois packzinhos aí de 35 cada das suas unhas, porque é muito importante. Lembrando que a unha do cinzeiro, lá onde fica o scab do Wendell, ela volta, tá? Ela reaparece, porém ela não mostra no inspetor de recursos. Só as outras que tem pelo mapa que aparecem no inspetor de recursos. Mas a do cinzeiro volta, se não me engano, é 5 ou 6 dias sobrevividos. Você pode ir lá checar que vai ter mais unha lá no cinzeiro pra você pegar também. E o próximo recurso aqui é a pelugem de mariposa, já que normalmente todos os empalhados que eles estão adicionando costuma vir com a adição de pelugem de mariposa na sua receita, né? A grande maioria deles. Então, por exemplo, a Vespa Rainha e a Vespa Empalhada, ambos vai esse recurso. E alguns outros que eles adicionaram também, até mesmo a Aranha Mãe Infectada Empalhada, alguns outros aí, vai esse recurso. Então, eu se fosse você, já deixaria pelo menos um ou dois slots aí cheios de pelugem de mariposa pra você ter aí na sua base. E agora a gente entra naqueles recursos de pedra de amolar e revestimentos e a fabricação deles, né? Você já sabe como funciona, acredito eu. Você vai precisar da presa da aranha-lobo pra fazer as pedras tier 2, vai precisar da casca de joaninha pra fazer as tier 2. E no tier 3 você vai precisar do chifre do boi negro e casca de joaninha agressiva pra você fazer as supremas, né? Seja a pedra de amolar suprema e o revestimento supremo. E também os escaravelhos, né? As conchas cintilantes. Pra junto de tudo isso você ter um bom farm de gotas e joias, né? Na sua base e um bom farm de revestimentos pra qualquer armadura e arma nova que eles adicionarem. Você conseguir melhorar elas do jeito que você quiser. Então esse daqui é um dos farms mais importantes. E como eu disse pra vocês, todos esses recursos aqui até aqui, todos que eu falar, tem conteúdo aqui no canal pra você conseguir eles mais facilmente. E esses aqui são um dos mais importantes porque já está confirmado também que essa atualização vai ter equipamentos novos, né? Então não deixe de ter um farmzinho aí na sua base de gotas, joias, revestimentos, né? E as pedras também pra você fazer o que quiser quando chegar esses equipamentos novos. Inclusive aqui no meu save uma coisa que eu procurei fazer é ter pelo menos 15 de cada um dos tipos de gota. Já que toda vez que você vai melhorar a sua arma, você vai gastar 15 de gota e 15 de joia. Então por exemplo, a poderosa, que é a de deixar neutro, né? De manter a propriedade da arma. Ela, eu tenho aqui pelo menos 15 da gota e 15 da joia. A mesma coisa vai pro azedo, pro picante, pro fesco e pro salgado. Então isso é bem legal de você fazer porque vai que eles coloquem uma arma aí e você quer colocar cada um dos elementos nela, né? Por exemplo. Então você já vai ter ali preparado o suficiente pra cada uma delas. Eu diria que é melhor você ter até mais do que 15, né? Vocês podem ver que gotas aqui, a maioria eu tenho até bem mais do que 15, né? Mas as joias ainda faltam fazer mais. Eu só tenho o suficiente pra fazer uma melhoria de cada elemento, né? Basicamente. E eu pretendo farmar mais aqui pra gente ter o suficiente pra conseguir fazer mais. Então, isso aqui é uma das coisas mais importantes que é voltado pras suas armas e armaduras. E qualquer coisa tem vídeo aqui no canal, passo a passo, pra você melhorar armas e tudo mais. Eu vou deixar eles no card aí também pra vocês, caso você ainda não conheça o sistema de upgrade, né? E agora a gente entra nessas partes de Maria Fedida aqui, pessoal. Que basicamente a gente teve vazamentos muito antigos já de um escudo que a gente poderia fazer com as partes de Maria Fedida. E as partes de Maria Fedida por si só é pouco utilizada, né? Tem poucas coisas que vai à utilização desse recurso. Então, vai que esse escudo chega, né? Ou vai que outras coisas chegam da Maria Fedida, que é um inseto que tá meio que pouco utilizado, digamos assim. E eu, se fosse você, já farmava umas Maria Fedidas também. E deixava pelo menos um slot completo das partes dela. E também um slot completo, né? Do Super Gás. Até porque a flecha de Super Gás, ela é muito útil, né? Eles voltaram a colocar o dano de fogo amigo nela. Mas hoje em dia a gente tem a mutação Amigos de Batalha, que resolve esse problema. Então, no cooperativo, você que vai jogar essa atualização nova junto no coop, é muito legal alguém tá utilizando a flecha de Super Gás e a mutação Amigos de Batalha. E pra isso você vai precisar de vários sacos de Maria Fedida, né? O Super Fedorento. Então, é necessário você fazer esse farm aqui sim, pensando no futuro aí e nessas adições. E outra coisa que é muito legal você ter no seu save, que vai combar muito bem com aquela questão que eu falei das gotas e das joias. Mas além de você ter elas, é bom você ter separado também. São os fragmentos, né? O salgado, a menta, o azedo, o picante. Todos esses fragmentos aí, vale a pena demais você ter um farmzinho deles. Nem que sejam os dois slots, né? Uns dois ou três ali de cada. Já vai tá valendo a pena demais. Porque com certeza nós vamos ter novidades de cada um desses elementos, né? E com isso também vai combar muito bem com essa questão que eu falei das gotas e das joias, né? Outra coisa muito importante também que vocês já estão amarelos de saber, né? Mas vamos confirmar aqui mais uma vez, né? São os bosses. Não deixe de ter um pouco de cada boss na sua base, né? Vamos supor, um slot de pedaço de Aranha Mãe, um slot de presa e um slot do veneno dela. Já é bacana pra você ter preparado caso a Aranha Mãe vai ser utilizada em alguma receita. A mesma coisa, o louva-a-deus, né? Você precisa ter aí um farmzinho bacana dele também. Porque muito provavelmente podem aparecer receitas que vão utilizar ele. E isso pode ser até coisa básica, né? Como por exemplo, recentemente eles colocaram aquelas iluminações novas, né? Deixa eu chegar nelas aqui. Aqui ó, por exemplo, essa aqui da Brude que eles colocaram. Você precisa utilizar as partes dela e a presa. A mesma coisa, a do louva-a-deus que eles colocaram. Que é bem carinha, mas é muito bonita, né? Além de que também eles colocaram aquela fonte do louva-a-deus que é muito legal. E você não precisa mais ficar coletando a água dos orvalhos. É só você ter essa fonte na sua base, né? É um dos negócios mais práticos que eles fizeram. Então qualquer coisa nova que eles forem fazer assim, você vai querer ter na sua base. E por isso a importância de você fazer. A mesma coisa a Vespa Rainha. A Vespa Rainha eles colocaram coisas novas pra ela também. E eu acho que não para por aí. E a mesma coisa, é claro, a Aranha Lobo, a Aranha Mãe Infectada, né? A Aranha Mãe Infectada também deve ter novidades aí de algumas construcõezinhas, algumas coisas a mais. Óbvio que isso aqui não é confirmado, né? Mas se fosse você eu teria um farmzinho aí de cada um desses recursos. Inclusive, uma pergunta que já me fizeram aqui no canal é se eu acho que a Formiga Rainha, né? Que é um bicho que tá praticamente confirmado pra essa atualização, tem uma grande chance dela chegar. A galera me perguntou se eu acho que a Formiga Rainha vai utilizar a parte de todos os bosses na receita dela, né? E bom, eu acho que a Formiga Rainha não vai utilizar, tá? Eu acho que ela vai ser um boss mais parecido com a Vespa Rainha, por exemplo. Que você faz uma receita que não necessariamente tem a ver com os outros bosses. Mas pode ser que na receita da Formiga Rainha tenha, por exemplo, alguma parte de Louva-A-Deus. Pode ser que isso aconteça. Ou talvez que tenha alguma parte da Vespa Rainha, né? Ou coisa assim. Mas eu acho que não vai ser tão cara a receita quanto é o sanduíche do Submarino Mofado, né? Mas, dito tudo isso, de qualquer forma, eu se fosse você, eu já teria um packzinho aí, né? Dois slots completos, pelo menos, de cada uma das partes dos bosses também. Já pensando nessa atualização e nas atualizações futuras. E era isso, galera. Não sei se ficou faltando algum recurso. Esse tipo de vídeo aqui é bem legal também pra gente discutir e debater aí nos comentários. Caso você lembre de algum recurso, deixa aí nos comentários. E você que tá assistindo esse vídeo até aqui, dá uma checada aí embaixo também nos comentários. Porque pode ser que alguém lembre de algum recurso que eu não falei aqui. E dê importância pra algum recurso que talvez eu tenha deixado de lado. E aí é legal a gente discutir aí abaixo nos comentários também. E dá uma olhada naqueles vídeos que eu falei pra vocês, que eu deixei passando aí no card. Principalmente o vídeo do farm da 1.3 também. Porque um vai meio que complementar o outro, né? Então, se você quiser ver algumas coisas a mais de recursos que eu não falei, tem lá também naquele outro vídeo. Beleza, galera? Então era isso. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Finalmente tá chegando o update 1.4 e o hype é real. Vou ficando por aqui. Vila falou e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho